Olá, meus queridos! Eu sou a Josi e você está no Vertente Geek. Então já deixa o like e vamos para o vídeo que vocês tanto pediram. Hoje a gente vai falar de como montar a sua ficha no Roll20 ou ajudar o seu jogador a montar ela. Para fazer um recap, para lembrar como que cria uma ficha, Senhor Mestre, você vem aqui em adicionar, personagem, coloca o nome do personagem, vou colocar Rei Coyote. Coloca aqui All Players, All Players. Na dúvida coloca todos os players, tá, gente? Porque eu acho que um jogador pode querer ajudar o outro, então é legal que todo mundo visualize. Se for um caso específico onde não pode ver a ficha do amiguinho, você só não coloca para ver, né? Aqui você pode upar uma imagem do personagem como você quiser, ou não upar também, não é obrigatório nenhum. Só vou colocar, por quê? Porque está aqui, né? Então eu posso colocar. Coloquei aqui a imagem da minha Adrianei Paladina. Dei save. Então a ficha, ela vem para cá, gente. Olha só ela aqui, ó. Vou mover para a pasta, lembrando que eu também já ensinei você a mover e organizar. Está aqui, vazio, não tem nada. Já expliquei isso também. Vem aqui e vamos começar. O nome do meu personagem vai ser Rei Coyote. A classe dele que eu vou escolher vai ser Guerreiro. Subclasse, ele ainda não tem. Nível, ele é nível 1. Raça, ele vai ser humano. E subraça, ele não vai ter subraça. Aqui no caso entraria o Variante, talvez. O Elfo seria o Elfo da Lua, Elfo não sei o quê. Porque dá para entender. Terminou de fazer isso aqui, gente, você tem a opção de fechar. Olha como que fica bonitinho. Antecedente. Acólito. Eremita. Essas coisas. Tendência. Neutro e bom. Pontos de experiência. Não tem pontos de experiência, ele não jogou ainda. Ah, eu tenho que dividir os valores, os atributos. Então, você vem aqui e começa a digitar na bolinha de baixo, né? Vamos lá. Ele é um guerreiro, então ele vai ter 15 de força. Ele vai ter na Constituição 14, 8 em inteligência, 12 em destreza e 11 em carisma. Eu acho que é isso, não é? 15, 14, 12, 11 e 8. É isso? Não lembro. Não lembro. Vê aí como que é. Jogar daí, daí você sabe. A gente já te ensinou. Colocou aqui. No teste de resistência, você marca o que a classe pede, né? Você marca aqui. Proficiência, ele já vem automático, dependendo do nível que você colocou aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem que escolher quais são as perícias. Aí você vem aqui, só marcar a perícia, tá, gente? Não tem mistério em marcar a perícia. Ele vai calculando pra você. Pontos de vida, você vem aqui e coloca também. Nossa. Aí você vê com o mestre, se vai rolar, se você vai pôr cheio. Vai vendo aí, nível 1. É nível 1, né? Aqui é o dado de vida. O dado de vida, ponto de vida. Aí tá aqui o ponto de vida. Deslocamento. Aqui é a parte que eu queria falar com vocês. Lembra do compendium que a gente conversou? O que, meu amor? O dado de vida é a gente dar isso, tá? É o negócio que tu gasta pra ver. Então, seria 10, tá? Ah, você não anota o... D10 mais 2? Ah, eu tô lendo antes. Ah, mesmo se eu colocar 0, ele vai rolar 10. Gente, aprendi isso agora. Pra mim, aqui, eu tinha que colocar o... Qual era o meu dado de vida, mas o rovinte já faz. Olha só. Muito importante. Então, eu tenho 1. Você tem aqui o lugarzinho pra anotar, ó, fracasso e sucesso de morte. Mas voltando aqui no compendium. Eu tava falando do compendium, não é mesmo? Então, por que que eu falei? Porque você vem aqui e pode puxar pras suas armas. Mas ataques e conjurações são suas armas. Então, você vem cá, ó, puxa, segura. Eu tô segurando o botão esquerdo. Joga na tua ficha e ela já vai vir. Não é mesmo? Ela veio. Olha só. E ela já vem calculada, tá? Aqui nessa engrenagem, você pode olhar todo o cálculo, tudo que você preenche pra ela tá rodando. Se você vai usar força ou destreza, qual que é o bônus, se você é proficiente ou não. Então, pode fazer manualmente. Você adiciona e você vem aqui e escreve, né? Ou você faz o chano do compendium. Como eu deleto isso? Vem aqui nesse cadeado e... Chupi! Fecha o cadeado. Novo em folha. Cês entenderam? Na engrenagem é pra você alterar algum valor, que é meio que a macro que faz. E aqui, nesse cadeado, é pra você deletar. No maisinho é pra adicionar. Você pode pesquisar qualquer arma que for ali no compendium. Então, se não tiver, aí você digita. Mas, caso contrário, é mais fácil puxar. Inclusive, magia, tá, gente? Pesquisei a magia. Aqui, ó. Poison Spray. Puxei. Pode parecer magia, mas é tecnologia. Vem pra cá também. Josi, coloquei essas informações na minha ficha de ataque. Pra onde elas vão? Tá vendo que aqui é o compendium? Vem aqui no chat. Você clica na adaga. Ela vai perguntar se vai rolar com vantagem ou não. Ah, não. Vai ser normal. Rolei. Vejo se eu acertei. No caso, eu consegui acertar o meu inimigo. Venho no chat e aperto o dano da minha arma. Eu dei 6 de dano no meu inimigo. Eu sou uma guerreira muito formidável com o da adaga. Ah, mas eu também tenho Poison Spray. Minha guerreira tem Poison Spray. Seu guerreiro não, mas o meu tem. Eu venho aqui e rolo do mesmo, da mesma forma. Ele vai mostrar o CD e tudo mais. Como que foi o teste. E tudo bonitinho. Quando dá de dano. Isso funciona pra todas as magias. E todas as armas do compendium. Ou as que você, né, preencher no caso. Só clicar que vai pro chat. Só pra recapitular o que a gente fez. A gente veio aqui, colocou o nome do personagem. Preencheu as informações da engrenagem. Colocou o restante das informações. Preencheu com pontos de vida, dados de vida. Colocamos todos os nossos atributos. E colocamos armas e magias. Mas Josi, tá faltando coisa. Eu preciso colocar os meus vínculos ideais. Minhas coisas todas que tem no meu background inteiro. Então, como eu já escolhi o acólito. Eu só vou lá no acólito e escolho coisas pra escrever aqui. Eu sou lindão. Essa é a minha personalidade. Eu me acho lindão. Terminei de escrever eu sou lindão. Eu venho e fecho. Entendeu? Isso aqui é aberto. Isso aqui é fechado. Eu posso só fechar tudo. Isso daqui é legal você colocar em poucas palavras, tá gente? Tenta usar o livro como referência se você for criar alguma coisa. Mas deixa mais sucinto pra fácil de já observar tudo. Você tem aqui características e traços de classe. Que aí vai ser essas coisas que você ganha habilidades com o passar dos níveis. Você anota tudo aqui. Você pode buscar do compendium e pôr tudo aqui. E essas características você coloca aqui. Idiomas, gente, por favor, preencham o idioma. É importante. Olha, proficiências e idiomas. Idiomas é importante. Preencha. É só vir aqui. Maisinho, idioma. Aí você vem e coloca carioquês. E fecha. Pronto, colocou. É fácil. Proficiências, maisinho pra colocar. Engrenagem pra fechar. Cadeado. Pra deletar. A ficha do Roll20 funciona dessa maneira. Você adiciona coisas e retira coisas. Pra usar essas coisas é só clicar no que fica vermelho. Ó, não fica vermelho. Tá vendo? Não fica vermelho. Fica vermelho. Usei. Até mesmo os atributos, tá gente? Eu posso clicar. Ó, usei. Nossa, eu dei um 20 de... Meu, 20 natural. Terminamos essa parte da ficha. Eu acho que basicamente é isso mesmo, gente. É só adicionar. Na dúvida, abre a engrenagem, fecha a engrenagem. Deixa a ficha bem organizadinha. Ganhou inspiração? Olha, tem bem um negocinho de anotar a inspiração aqui. Então você pode deixar aqui colocado. Importante. Tá vendo aqui que tá em vermelho esse base? É a base da ficha. Do lado tá bio e magias. Bio. Ninguém usa isso. Ninguém usa isso. Se você usa, meus parabéns. Toma uma medalha, parabéns. Mas olha, aqui você anota... Tudo que você não souber aonde anotar, anota aqui. Nossa, aquela informação que o mestre passou e não sei o que. Anota aqui, gente. Anota. Ninguém lê sua bio. A sua bio. Ninguém lê. Ninguém lê. Ninguém se importa. Então coloca aqui. Na dúvida, põe aqui. Então tem a base, tem a bio e tem as magias. Lembra que a gente arrastou o poison spray pra lá? Se eu tivesse arrastado ele pra cá, ele também teria vindo. Pra cá e pra lá. Ele vai automático. Então aqui é onde você puxa todas as suas magias. E é inclusive, olha só, tem lugarzinho pra anotar quantas magias você tem. Quantas você usou. É bem legal isso. A nota que tem é que tem que usou também. Tá tudo ali maravilhoso. Ele já vem, coloca seus testes e tudo mais. Mas como eu sou uma guerreira aqui, ele não vai tá olhando. Essa engrenagem aqui é uma engrenagem importante. Mas eu acho que é mais pro mestre saber. Por quê? Cliquei na engrenagem. Aqui vai definir. Primeiro que quando a gente criou essa mesa, a gente já definiu várias dessas coisas. Mas aqui o jogador ele pode mudar. Por exemplo, ele pode não querer sempre rolar com vantagem. Ou ele pode nunca sussurrar as rolagens, sabe? Aqui é onde decide tudo. Dá uma olhadinha aqui. Caso você seja mestre, dá uma lida que você consegue saber o que dá pra criar. E é aqui também, mestre, que fica o transformar em ficha de personagem também, ó. Ah, não quero mais ser um personagem do mestre. Vem cá, ó. PDM? Não. Não mais. Acabou. Voltou a ser personagem do jogador. A engrenagem, ela basicamente serve pra isso mesmo. Vamos lá. Nós já completamos a nossa ficha. Eu acho que é só isso mesmo de relevante pra tá falando. Às vezes as pessoas se perdem, principalmente que o SEA tá aqui, a iniciativa tá do lado do deslocamento e embaixo tá o ponto de vida. Mas se o seu ponto de referência é o ponto de vida, sempre fala pro jogador, olha, tá em cima do ponto de vida. Ah, tá do lado do ponto de vida. Entendeu? Eu acho que fica mais fácil do jogador se localizar se ele for novato. Tudo que fica vermelhinho dá pra clicar. Ó, rolei minha iniciativa. Deslocamento não dá pra rolar, viu? A ficha é isso, não tem muito mais. Aqui também é mais macro, essas coisas. Caso você queira se aprofundar, dá uma olhada nisso. Quem sabe pra frente a gente não fale sobre isso. Eu realmente já usei todo tipo de recurso do Roll20 hoje. Hoje eu tô mais numa desintoxicação e usando muito mais a imaginação do que os recursos da plataforma. Luz dinâmica, muros, portais, essas coisas todas eu já usei muito. Mas eu tô meio que desintoxicando. Então, você que quer começar a streamar a sua mesa, quer começar a jogar online, pode fazer o caminho contrário que eu fiz. E começar do simples e indo para o mais complexo. Eu fiz o caminho contrário, mas eu acho que esse é o melhor mesmo. Começar no... Tenho a ficha, tenho lugar pra rolar dados, já posso jogar RPG. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de montando a ficha, que foi muito pedido por vocês. Então, compartilha pra ajudar a gente na divulgação. E nos comentários, deixem perguntas, dúvidas, porque aí eu já tenho direcional pra onde eu vou levando essa série, tá? Muito obrigada por assistir e a gente se vê numa próxima.